Bom dia aí pessoal, tudo bom? Hoje é dia 22 de outubro de 2018 Agora são exatamente 9h20 da manhã, acabei de anotar aqui uma corrida aqui no SP Taxi Estou indo lá buscar a primeira do dia, saí tarde hoje para trabalhar Vou fazer a primeira corrida do dia Chegar lá vamos ver para onde vamos De repente ver se o passageiro, aqueles passageiros que gostam de conversar Está fazendo algumas perguntas sobre o SP Taxi Para vocês aí verem como que o aplicativo tem bombado Vai na Carlos Stein, vou subir aqui ó, Tomás Carvalhal E aí E aí Chegando aqui na Carlos Stein Número 304, do lado esquerdo Diogo Vamos ver aqui a altura do número Provavelmente Aqui é esse prédiozinho aqui O camarada já está me buzinando aqui atrás Aqui é o prédio ali do outro lado da rua, vou fazer uma manobra aqui para ficar em frente ali, ficar mais forte Aqui é o prédio ali do outro lado da rua, vou fazer uma manobra aqui para ficar em frente ali, ficar mais forte E ficar mais fácil aqui do passageiro me localizar, fazer uma manobra aqui na garagem do prédio Para poder parar em frente Para poder parar em frente Nesse prédio aqui ó Bom dia, é o Diogo? Bravo Isso Beleza, você vai ali na Beto de Andrade é isso? A gente vai descer ali pela Manuela da Nóbrega? É porque é logo no início dela, ali perto dela, agora já não tem mais o posto É logo que faz aquele negocinho ali para entrar como se fosse na República do Líbano e sai à direita na Bento de Andrade É logo ali no início Depois posso, mas não tem bala Você está doido, tem que ser bala de garganta Meu pai vai comprar a promoção e bala de garganta Aqui não pode, tem que ser bala a bala Essa é a mesma Vira aqui e dá-se até a tua toaia, né? É, desce até a tua toaia, vira à esquerda Depois passa ao posto, vira à direita E desce, sempre esquece o fundo daquela rua Tem uns aqueles prédios enormes, novos, que eu gosto de ver onde E já para lá embaixo, no círculo militar Mais rápido que a Manuela não A gente tem todos os semáforos Vamos falar à esquerda aqui, depois da direita Aí depois da direita lá na Rua do Livramento É a Rua do Livramento É a familiarização É a motorista É, ainda é sol SCOTT O que eu vou falar? É a ideia Tira-me lá, tira. Vai, salve. Salve com força. Fique em casa. Co continuar? Você não está em casa. É bom. Você não tem alguma coisa? Você não tem alguma coisa? É bom. 20 milhões desse apartamento Ah, deve ser, com certeza Ah, é? 20 milhões? 20 milhões Barato, né? Dá pra comprar uns três Ou seja, pra você ter um apartamento aqui não basta você ter o dinheiro pra comprar, né? Não, aqui você tem que ter tipo um mínimo de 100 milhões Só tem PTU que deve ser E comparar um condomínio Condomínio, é? Condomínio deve ser um Fortuna Condomínio deve ser uma mensalidade lá de casa juntas E ainda sobra Ué, quem tem apartamento, não sei se é aqui nessa rua Mas aqui perto aqui é o Haddad, o Fernando Haddad Não, agora não é mais Ah, ele vendeu? Eu agora fui morar com o Jornalista Ah, é? Eu morava ali Eu morava na Tomás Carvalhal Era na Tomás Carvalhal que ele tinha, né? É uma paralela É uma transversal lá, a minha Ah, acho que tá Para o Stein Isso Se eu tinha manifestação, podia pular para a porta e fazer barulho A porta ali é Faz tempo que o senhor está usando o aplicativo, a SPTACSI? Sim Não, faz um tempo só É, foi lançado em abril ele, né? Foi lançado em abril Eu acho que eu devo estar usando ele desde junho Desde junho? Foi algum taxista que indicou para o senhor? É, eu pedi indicação porque eu não uso Uber Então Aham E o nosso taxi estava ficando muito ruim E o Easy Taxi também Também é O que virou mais Uber e essas coisas do que o próprio evento do Easy Taxi Exatamente Esse é um dos motivos que me fez deixar de trabalhar, né? Com a 99 e com a Easy, né? O primeiro ponto foi que eles começaram a explorar demais o taxista, né? Explorar, assim Praticamente só faltava o chicote dando as nossas costas, né? É, as taxas eram enormes É, enormes E o segundo ponto foi quando eles começaram a boicotar o serviço de táxi E agora... Isso, é, colocaram os carros particulares, né? Igual Uber E aí o que acontecia? Por exemplo, o usuário que ele quer usar o serviço de táxi Ele ia lá no aplicativo, chamava um táxi E aí a 99, em vez de mandar um táxi, mandava um carro particular para atender Mandava um Uber para atender no lugar E aí, meu, muitos passageiros não gostaram disso, né? O taxista, então, nem se fala, né? Porque às vezes o passageiro tá com pressa Quer fazer um caminho que tem faixa de ônibus e tal Que é o caso aqui Aqui a gente vai pegar um pedacinho que tem faixa E aí o que acontece? Começou a boicotar a gente Passar o nosso serviço para o carro particular Aí foi a gota d'água Os olhos dos dois da Fusceler O Easy porque era horrível Mesmo até antes de entrar toda essa questão de dar carro particular A forma como ele pegava os carros era muito ruim Mas, pô, às vezes a minha cara estava a 20 minutos de distância da minha casa no dia de transito A minha cara travava o visite Pô, eu não vou pegar o táxi e não vou ficar aqui uma hora à espera que chegue o táxi Eu não pegava os mais próximos Aqui no espetáculo você não tá tendo dificuldade? Tá pegando, tá chamando rápido? Não, a primeira coisa é porque eu só amo com o cartão Então, às vezes é mais um pouquinho mais Você fala de ter que passar o cartão, né? É, não, eu ponho, por exemplo, a hipótese do cartão, só o cartão Ah, tá Demora mais do que só o dinheiro Ah, entendi Funciona, graças a Deus Assim, aqui não tem como comparar com outros Porque o aplicativo nasceu em abril, né? A gente tá aí, eu tenho o que, seis meses de uso de aplicativo A única coisa que eu faço é que eu consomo muita bateria Ele consome muito, qual que você tá usando em qual celular? É iPhone ou Android? É, Android Android? Se eu reparar, o bicho, se eu, a última vez eu esqueci, treinou uma bateria do celular Você esqueceu ele aberto, né? É Mas quando a gente entrar na rua vai ser do lado esquerdo Por entrar nela é do lado esquerdo Tá É, logo, é Quase no meio da quadra É, logo, é A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau Tchau Obrigado Tchau, tchau Obrigado você É isso aí, rapaziada Mais uma corrida aqui no SP Taxi finalizada Levei o Diogo aqui, cara Não sei se deu pra perceber aí Se deu pra ouvir muito bem a voz dele Ele é português E só anda de táxi, cara Só anda de táxi Antigamente ele chamava táxi pelo Easy Pela 99 E passou a ter muitos problemas E algum tempo ele passou a usar o SP Taxi Elogiou pra caramba o SP Taxi A única reclamação que ele teve do aplicativo Foi um fato de ele ter esquecido o aplicativo aberto Ele deixou aberto no celular e gastou a bateria dele Mas isso aí qualquer aplicativo que você deixar Ele vai consumir mais a bateria Até aí normal Não chega nem a ser um defeito do aplicativo Então foi praticamente o único ponto que ele Reclamou do aplicativo De resto elogiou Acha carro rápido É bem atendido Pô, show de bola É isso aí, ó A gente tem que Priorizar o SP Taxi por causa disso Tá vendo? É cliente que só quer andar de táxi Pra ele não é Ele não quer saber de carro particular Ele não quer saber de amador fazendo serviço de táxi Ele quer usar o serviço de táxi Entendeu? Então, você que é taxista Você tem que dar prioridade pro SP Taxi por isso Pra atender clientes assim, ó Que quer o serviço do táxi Igual ele, tem muitos, muitos, milhares Que querem usar o serviço de táxi Que não Não entra nessa modinha aí de carro particular Entendeu? Não quer correr risco Sabe que aqui ele vai ser bem atendido Vai ter segurança Entendeu? Ele tava com os dois filhinhos dele aqui, ó Foi bem atendido Graças a Deus Então Mais uma vez eu repito Todo vídeo que eu faço Eu falo Vamos dar prioridade ao SP Taxi É o nosso aplicativo O aplicativo da categoria Não tem porque a gente Atender os outros Os outros são nossos concorrentes agora Entendeu? O aplicativo que não é nosso concorrente É o aplicativo que trabalha só com táxi E atualmente Aqui em São Paulo Só existem dois Um é o SP Taxi E o outro é o VAD Taxi Que é da Porto Seguro É os únicos por enquanto, né? O SP Taxi é aquele negócio, né? 100% de certeza que só vai trabalhar com táxi Já o VAD Taxi Não é aquele negócio, né? A gente não pode confiar 100% Você vê a última traição aí Que a gente recebeu aí Que foi da UAPA, né? Mas já era esperado, né? Já era esperado Então eu Mais uma vez eu vou falar É chato pra caramba Todo vídeo que você assiste meu Eu falo isso Mas, ó Prioridade no SP Taxi Beleza? Se vocês gostaram do vídeo aí Deixa um joinha aí Compartilha o vídeo aí Tá legal? Um abraço E até o próximo vídeo Fui!